Será que tu faz alguém de trás? A loucura que não se faz, pois a nossa tropa vive em paz Cometo tudo no ativo, vem pra despertar todo ser vivo O conselho mano é de boa, tu podes crer que não pagas nada Cuidado com o que consome, modelas o que tu puxas Pra não te causar desastre, pra pequeno e louco desembirra Vida não se faz com bebida, após o que falam pra ter mentira Pra não tocar coisa mais gira, essa voz eu nunca cego Exclusivamente do anjo, o amor do santo ele é o meu carro Quando aparece o calço e pá, quando aparece o seu calço e pá Cuidado, cuidado com o invésio, cuidado, cuidado irmão Cuidado, cuidado com o invésio, cuidado, cuidado irmão O invésio estão, o invésio estão, o invésio estão pra juízo O invésio estão, o invésio estão, o invésio estão O invésio estão pra juízo, cuidado, cuidado com o invésio Cuidado, cuidado irmão Cuidado, cuidado com o invésio, cuidado, cuidado irmão Cuidado, cuidado com o invésio, cuidado, cuidado irmão O invésio estão, o invésio estão, o invésio estão pra juízo O invésio estão, o invésio estão, o invésio estão pra juízo Muito cuidado com os atrapalhão, lolol chegasse e eu grandalhão Hoje o pouco já mento não, podes crer que sou sujo os pulmões Na porcaria dessa lata, nada tem melhor tu engata Mesmo com uma bata regata, não vacila bem vai à escola Não deixa que a ilusão te mete, faz amigos que não aconselham Venenados como a serpente, querem te tirar do normal Pra te deitarem no pior, abre os olhos, vai diga não Vida de droga, sou uma ilusão Eu carreguei esta canção, com uma marca do teu coração Eu firma aí o Cota Zé, a maestria já tá que veste O chukisara foi da nação Cuidado, cuidado com o invésio, cuidado, cuidado irmão Cuidado, cuidado com o invésio, cuidado, cuidado irmão Cuidado, cuidado com o invésio, cuidado, cuidado irmão O invésio estão, o invésio estão pra juízo O invésio estão, o invésio estão pra juízo Eu regresso daquele jeito, eu sou perfeito nem perfeito Mas admitem que sou direito, não conseguem pra ser eleito Mas a verdade é falar correto, não vem ensinar que não dá Incentiva a gente a ajudar Meu irmão analisa isso, não se mistura com quem tem viso para largar e sem sacrifício atropelar as fortes nas comas manda o champanhe para relaxar ao nosso entorramos com muita lama pois pode que quer ser estranho se o doi no colo pausa e me ouve deve digitar a minha patroa o coto é louco afirmou o zila em dubai já dançou quem é você que não cantou se a dama honga já dançou neném mima também tem shot e madalena dona mami me taparam agora você que abre os olhos fecha os olhos fecha os olhos – Eu sou da filha da casa cuidado cuidado com as vasos cuidados irmão os ventos estão com as vasos os ventos estão os ventos estão Os vistos tão, os vistos tão, os vistos tão, os vistos tão para o show, os vistos A redeada tudo de leve Antes de me retirar Aí o chão está o soar no mão Cê acha que o externo é um gigante José Pupanil é meu advogado Aí adora fazer Nem é minha mãe Por favor, adora teu Aí o David de Guia está meu patrocinador Aí o soar no mão dos RPS Tchau, tchau E hoje o dado é o mal E hoje o dado é o mal DJ K-Boy, DJ K-Boy, DJ K-Boy